Esta é a Aline Louveira, do programa de marketing do PagMens. Eu pergunto, tudo pronto para o VESP, segundo encontro Mulheres PagMens? Tudo pronto, esperando por você. Grande evento está aí para acontecer, de 16 a 19 de maio, no centro de eventos. Quatro dias de muita alegria, de muita informação, de muita diversão. Conto com a sua presença. E o diferencial deste ano, qual vai ser? O diferencial deste ano, as palestras estão incríveis. Cláudia Raia, Regina Cazé, Bruna Lombardi, Márcio Atala, Leandro Karnal, shows com os filhos dos caras, Marta Gabriel no Mundo Digital, Fafá de Belém, Padre Reginaldo Manzotti. É muita programação para a gente. Uma feira com mais de 150 estandes, oficina de arte, de culinária. Tem muita coisa. E tem entidade beneficiada também com a renda das inscrições? Sim, parte da renda das inscrições é doada para quatro instituições. Esse ano, nós vamos ter a instituição Casa da Esperança, que trabalha com autismo, a Casa do João, a Sopai, que é o hospital pediátrico, e também o IPOM, o Instituto do Povo do Mar. E mulheres homenageadas? Sim, são quatro mulheres homenageadas. Quatro grandes mulheres homenageadas. A Fátima, conhecida como presidente da Abrame. A gente vai ter a... A Fátima Dourado também, parece que está na lista. Sim, a... Da Casa da Esperança, né? Não, da Casa da Esperança, não. A Marília da Penha. Não, a Marília da Penha vai estar com a gente no talk show junto com a Regina Cazelli. Então, a Ângela Gutierrez, escritora e a primeira presidenta da Academia Cearense de Letras. E a Elza, né? Que é a nossa primeira vice-governadora aí do nosso estado. Desculpa, a Isolda. Tá ok, então. O convite está feito. O convite está feito. O convite está feito.